O que é isso aqui? Espero que vocês estejam bem e que a gente retorne logo, se Deus quiser. Hoje nós vamos falar um pouquinho do tema de sedentarismo. Até essa pandemia mesmo está fazendo muitas pessoas ficarem mais sedentárias, né? Deixar de fazer alguma atividade física. Então a gente fala que o sedentarismo é caracterizado pela falta da atividade física no ser humano. Não, a gente fala não somente no caráter da prática desportiva, de fazer uma atividade física, mas em toda a sua amplitude, fazendo com que a saúde, a pessoa fica mais suscetível a pegar algumas doenças, e surgem algumas patologias, né? Na verdade, se trata de um comportamento induzido por hábitos que a gente fala de conforto da vida moderna. E esse conforto da vida moderna está fazendo com que o sedentarismo seja considerado como o mal do século. Considera-se atualmente como um problema de saúde pública. Então muitos profissionais de saúde estão bastante preocupados com relação a isso. Com essa evolução da tecnologia, a tendência foi cada vez mais a gente diminuir a atividade física, né? As atividades que a gente chama ocupacionais, que a gente faz, tem alguns gastos energéticos, ficam sem ser automatizadas, vamos dizer, né? O ser humano adota cada vez mais a lei do menor esforço, né? E aí reduz automaticamente o consumo de energia do seu corpo. E do ponto de vista da medicina moderna, o sedentário é um indivíduo que gasta poucas calorias por semana com atividades ocupacionais, não é nem atividade física, são as atividades ocupacionais. Subir escadas, varrer uma casa, lavar uma louça, fazer atividades do dia a dia, né? Ir ao mercado e assim por diante. O gasto calórico semanal, ele define se o indivíduo é sedentário ou ativo. E para fazer parte, né? Para deixar de fazer parte dos sedentários, o indivíduo tem que ter pelo menos, gastar no mínimo 2.200 calorias por semana em atividades físicas. Então, dividindo isso num caminhar, num andar de bicicleta, numa natação, numa atividade qualquer, 2.200 calorias no mínimo por semana. Quais são as consequências do sedentarismo? Ela provoca o desuso dos sistemas funcionais. Aí a gente fala que o aparelho locomotor, os outros órgãos, né? Eles vão, que eram solicitados durante uma atividade, eles entram num processo de regressão funcional. E aí, no caso dos músculos, né? A gente fala que é a atrofia das fibras musculares. Ou seja, começa a perder a flexibilidade, a mobilidade articular, além do comprometimento total, né? De vários órgãos, né? As doenças associadas à vida sedentária é a principal causa do aumento das incidências de várias doenças. Então, nós temos aí a hipertensão arterial, diabetes, obesidade, ansiedade, o aumento do colesterol, infarto do miocárdio. Então, são várias doenças que são acometidas também pela falta de sedentarismo, né? Então, ele é considerado hoje o principal fator de risco para a morte súbita. E aí a gente fala, como que a gente pode deixar de ser sedentário? Para quem deixa de lado esses hábitos, as pessoas devem ter consciência de que a atividade física deve ser introduzida na rotina de forma gradativa. Não adianta eu querer sair correndo uma hora ou fazer várias atividades durante a semana. Primeiro eu tenho que escolher uma atividade que eu goste. Ou uma atividade que é mais simples, para que eu possa ir melhorando gradativamente. Então, a partir desse momento, eu posso começar bem lento, bem gradativo. Daí eu já começo a ter uma prevenção de lesões. E aí eu consigo me adaptar a essa determinada atividade que eu escolhi. A gente recomenda também, os médicos, atividades que sejam assistidas por profissional de saúde. Entre eles, médico, fisioterapeutas, o próprio profissional de educação física, o personal training ou academia, para que esses movimentos sejam executados de forma correta. Sem que tenha risco de deformidade estrutural do corpo, né? É isso que a gente começa a falar. Então, para atingir o mínimo de atividade física semanal, a gente tem que ter essa proposta, né? De fazer uma atividade física e com as possibilidades ou com a vontade de cada um. Aí nós temos praticar atividade como andar, correr, pedalar, nadar, fazer ginástica, exercícios com peso, jogar bola, fazer uma aula de uma luta, né? Ou fazer uma academia. Então, é importante qualquer atividade para que tenha uma melhor qualidade de vida. É claro que a gente recomenda a realização de exercícios físicos de intensidade moderada. Durante a 40, 60 minutos, de 3 a 5 vezes por semana. Mas você não precisa começar com todo esse tempo. Começa com 10 minutos, com 15 minutos, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E aí você vai exercendo essas atividades e aí você vai se acostumando. O seu corpo vai se acostumando com isso e o seu organismo vai acabar sentindo essa necessidade de ter mais atividades físicas. É claro que nós temos as contraindicações para fazer os exercícios, né? Então, para que você possa fazer todos os exercícios, a melhor coisa é partir, fazer um exame completo com um médico, um profissional, que aí ele vai te falar, vai fazer alguns testes e vai falar qual que você pode fazer, o que você não pode. Ou seja, quais exercícios são recomendados para que você possa ter uma grande perda de peso ou ganho de massa muscular e assim por diante. Então, não é somente liberar também a atividade física, né? A gente vai associar isso aí, se você tiver uma doença vai ser tratado, vai cuidar da alimentação e assim por diante, né? Quais as recomendações básicas para a gente fazer um exercício com segurança? Então, é seguir o bom senso e praticar exercícios como hábito de vida e não para quem toma um remédio amargo, ou seja, ah, eu vou ter que ir lá fazer. Não, por isso que a gente fala para escolher um exercício bacana, que você tenha prazer, ah, eu não tenho nenhum prazer. Mas se você for se autoanalisar, né? Entender o seu corpo, você vai começar a escolher uma atividade. Experimenta uma, não gostou, vai para a outra, experimenta até você encontrar uma. E com certeza você vai encontrar. E aí, se você se sentir bem durante essas atividades, você vai continuar e vai deixar de ser sedentário, né? Então, se você sentir um desconforto antes, durante ou depois do exercício, tem que ver com o profissional. Então, ele não pode, o exercício não pode ser exaustivo, né? Se o propósito for cuidar da saúde. Então, quais as alternativas que a gente fala da atividade física? Aumentar o gasto calórico semanal. Então, pode ser possível fazendo, convivendo com esses confortos da vida moderna. O que a gente pode fazer? Subir uns dois ou três lances de andares da escada, chegar em casa no trabalho dispensando o interfone ou controle remoto, estacionar o carro um pouquinho mais longe lá no mercado, né? Dispensar a escada rolante do shopping. Então, algumas alternativas para ir mudando, né? O comportamento ou mudar os hábitos, né? E a gente pratica, praticando exercícios com maior segurança e efetividade, a gente pode falar, sim, usar roupas adequadas, né? Com proteção e conforto térmico. Agasalhos que provocam o aumento excessivo da sudorese devem ser evitados, né? A gente precisa ter a hidratação durante a atividade física. A gente, né? Que a gente está falando, tem que ingerir líquidos antes, durante e depois dos exercícios, né? A perda excessiva pode causar a desidratação. Então, pode ficar um mal-estar durante o exercício. Sentir-se bem, que é o que eu tenho falado, escolher um exercício que te traga prazer, que você tenha boa tolerância a determinadas atividades. É claro que, antes de tudo isso, tem que consultar um médico, fazer uma avaliação física, né? Pra que ele possa elaborar um programa de treinamento e daí, a partir daí, tem uma atitude de grande utilidade prática que você vai conseguir fazer normalmente. Os benefícios de deixar de ser sedentário são vários, né? Reduz o risco de morrer prematuramente, reduz o risco de morrer de doença cardiovascular, diminui o risco de desenvolver diabetes, reduz também o risco de desenvolver a pressão alta, ajuda a diminuir a pressão sanguínea, reduz o risco de desenvolver até alguns tipos de câncer, diminui os sentimentos de ansiedade e depressão, é muito bom, ajuda a controlar o peso corporal, ajuda nos idosos pra eles ficarem um pouquinho mais fortes, capazes de se mover, não cair à toa, né? Promove o bem-estar, principalmente psicológico. Então, nós precisamos sair disso, fazer com que a gente faça alguma atividade ocupacional, aumenta esse gasto calórico, energético, e aí, deixar de falar a lei do menor esforço, né? Eu vou fazer isso que é mais fácil. Então, dentre as umas consequências da vida sedentária, está o estresse, a obesidade, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que a gente chama de Ler e Dorts, entre outros. Hoje, as empresas estão bastante preocupadas com essa relação. Então, eles colocam, geralmente, antes da atividade física, antes do trabalho deles, colocam uma atividade física, a gente chama de ginástica laboral. É uma atividade orientada, praticada antes do início do trabalho, e aí, melhora a saúde física do trabalhador, e, em contrapartida, esse trabalhador tem menos riscos de ter esses traumas, essas doenças, como a Ler e a Dorts, e aí, ele consegue produzir mais. Então, nessas imagens, nós vemos várias empresas colocando esses funcionários para trabalhar com um profissional da área da saúde ou da atividade física. Então, na década de 80, os trabalhadores eram submetidos às várias intensas jornadas de trabalho, e aí, eles passaram a ter problemas. Então, as empresas resolveram melhorar isso. O Ler significa lesão por esforços repetitivos, né? São diversas afecções que apresentam manifestação clínicas. E o Dorte, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, e foi introduzido para substituir a sigla Ler. Ler ou Dorte não deixa de ser as manifestações de lesões decorrente da utilização excessiva do músculo esquelético, por falta de tempo de recuperação. Eu espero que tenham gostado da aula, dessas informações, e quando retornarmos, a gente discute mais sobre isso. Um grande beijo, fiquem com Deus, e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto